Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo de Devil May Cry 5 Vou mostrar o primeiro boss, o Goliath E dar algumas dicas pra essa batalha Pra vocês já entenderem o padrão de batalha de Devil May Cry 5 Bem como o uso dos braceletes Então vamos lá, enfrentando o Goliath A primeira coisa que você vai fazer é se pendurar nele E começar a bater sem parar Sempre que ele for te bater Você vai apertar o botão B Que no Xbox e no Play 4 é bolinha E você vai dar esse salto pro lado Pra poder se esquivar Porque você tá usando o bracelete de Gerbera Esse bracelete basicamente ele te dá a possibilidade de dar saltos Acrobacias E isso aí te permite ao mesmo tempo Ganhar ali esquiva E ganhar uma posição melhor pra continuar os ataques Então sempre você vai tentando prever os ataques dele Aperta ali o botão B Esquiva Acabei de fazer isso, tá vendo? Continua batendo sem parar Vai se esquivando com o Gerbera E batendo sem parar Você vê que o dano que tira não é tão grande Você acaba que vence ele um pouco mesmo pelo cansaço Porém tem um certo momento que ele solta esse ataque aí que é mais forte Ele pega praticamente a arena toda E pelo menos até o momento eu não consegui uma forma de evitar esse ataque Que não seja apertar o LB O LB ou L1 no PS4 Que ele gasta um bracelete, tá vendo? Eu tava com quatro braceletes Eu gasto um bracelete Porém você consegue com esse poder de explosão do bracelete Você evita o ataque Então é a forma que você utiliza pra evitar aquele ataque Aí a gente vem aqui pra parte de fora Continua a estratégia Se pendurando nele com o RB mais B Ou R1 e bolinha no Playstation E vai batendo Intercalando agora os ataques Entre a espadada E usando o B do Xbox ou bolinha Pra usar essa porrada de raio Com o bracelete Overture Quando ele fica todo vermelho Sai de perto Porque vem um poder muito forte Então você vai tomar muito dano Melhor pegar uma distância E aí continua a estratégia Se pendura Vai batendo Porém agora como a gente tá com o bracelete Overture Vai fazendo o ataque com o B Ou bolinha no Playstation E aí você vai intercalando E tira dano pra caramba Vai sempre tentando ficar na parte de trás do monstro E você vai evitar a maior parte dos ataques dele Então não tem muito mistério A primeira vez que você joga Se você não entender a mecânica dos braceletes Você vai ter bastante dificuldade A chave que é entender essa mecânica O bracelete de Gerbera Você vai utilizar bastante Para aqueles saltos acrobáticos Pra esquiva E o bracelete de Overture Você vai utilizar pra ganhar mais dano Com aquela porrada elétrica Beleza? Feito isso A gente consegue um rank bacana aí Basicamente eu fechei o boss Nessa batalha em específico Com o rank A E basicamente é isso aí Que eu quis trazer pra vocês hoje Pra vocês terem uma noção De como está O combate do Devil May Cry 5 E ter aí já uma dica Se você tá passando um pouquinho De sufoco nesse boss Beleza? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Quem puder dar aquela voadora De dois pés no like Pra fortalecer o canal Se não é inscrito Fica o convite pra se inscrever Se já é inscrito Assina o sininho Pra não perder outros vídeos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto